Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja um coletivo Gerar um bom bom pra cima É pra matar, hein? Salve família, boa noite pra geral Tipo assim Eu vou matar esse cara, e ele não é hippie Pra tá aqui em cima, tem que aprender a fazer free-lipe Então se calma a boca, porque você se retira Quando eu mando uma rima, aqui você cai e pira Eu não cai e pira, seu papo é torto Ele não é hippie, você é hippie, porque virou morto Otário, quando você não tem isso e nessa sorte Então sou Rick, e de você eu causo a morte Você quer ser o hippie quando é questão de pop É porque mesmo depois de morto, nós ainda é hippie hop Você não pode bater na casa, você pode prender o corpo, mas nunca prende minha alma Ele cai e pira, demorou, a gente engatilha Você fica no popó com esse, seu povo galinha Truca, mas eu não me pego, aprende que tá suado de uma clichê Sabe, não faz o cliente Era hippie, só que cê é um pivete Eu entrei pro hop e trouxe lita pro rap A gente sabe como é que faz Cê sempre empulga, é galinha, então dá vulga Tanto faz, as verdade dois Te mato fazendo rap ou trap, eu sou suicide boys Ei, cê não pego essa rima, mano Sinceramente, o meu claque é desumano Mas assim, como é que quer passar de fase? É suicídio e paz, então cê morre, te chama, te cara em casa Que é que você pega na moral Do que adianta, faça a vida matando e morrer no final Vem guardar os poços, demorou, maluco da falha Cê tá ligado, Felipe, já chega com o flow na balha Já que eu já botei sem clora que você errou Dilete é Mec, batu igual Mec Gregor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abro para as rimas do Cante e do Guique Gols de Felipe Rua Zero Cante e Guique, recomecem filhos Aê, 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 bate e bate Cê tá ligado, Felipe? Chega e mata vocês Cê fala de caipira porque sua mente tá num xadrez Então, pega sua camisa, sabe, não sabe Por que rimando agora o Felipe caixa na base Cê fala de trefe, só que rima cê não constrói Cês não gostam de trefe, então cê suicidem, boys Aê, 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 o que mano você treme Faça inferno na sua vida Eu sou o Ghost Mane Você não é Ghost Mane, pais A que pode ir pra na fé O Ghost Mane, esse aqui é só o banner De deita, vim bater de pente, mas não faz a trilha É pra me dar essa vez, vou pra cena com a minha quadrilha Esse caju, o que que é o T-Rex? Cê quer falar de trefe, cê vai morrer, eu te chamo de X-X Essa aqui é da parada, não faz o vídeo E o Pip vai fazendo freestyle, cê sabe, cê suicídio Morre que é o X-Tex, cê morona, encomenda Só que faixa no T-Rex, faz o que morre como lenda O Pound, o que é que, pô por a parada Felipe no mic, na brinda, faz o clima é piada É F sim, então comete um suicídio Cê é punheteiro, só fica no X-X-Vídeo Aê, pega o Roxy Cê tá ligado, meu mano, que aqui é sem revanche Foi de bom, vô, se rimou e acabou com essa fita Essa aí já tá clichê, essa ideia já tá batida Vai tá, tinta a gente, é que o X-Vídeo é poupa Essa aí nada que xer bem, dá uma ideia nova É pra eu falar de X suave, não mano No caso, nós é herói no pique, é que está orgulhoso Sabe por que que nós é X-Men? Que se eu falar que você rima bem, é X mentiroso Terceiro! 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 A ver! Uou! 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 Mata ele, cara! Pode bater logo, você tenta vir bater de frente comigo, sabe? No flow você desanima, sabe o que tá mais tema? O peito que sua barba só rima, trouxa! Logo você tenta vir bater de frente, mano, certeza que eu vou na levada É, porque é tipo a sua barba, porque sua ideia tá mal falhada Tem sempre o meu flow, mas você não desagata Quer falar do meu bigode, é bigode grosso, é batente alta Mas eu não sei o que você tem, mano, sempre essa deve ideia Ele já consegue fazer isso, ele foi no trap, mano Isso daí já tá que eu chego essa batalha Mas tu, mas tu, louco, você não é racional Essa bigode grosso, o César mandou no nacional Ei, só que ela tá botando sua vida Parça, mas sua rima lava, uma dessa repetida Você quer falar pro giga aqui na batalha que eu não sou racional Mano, é que eu não pago pau pra ninguém Pode chamar o giguinho de Mano Brown Se é que você pega na minha mão ou não, o dinheiro é bom E eu quero fazer essa pergunta Ah, mas minha mãe fez um homem Se passou, fez uma puta Eu não faço o mesmo flow Eu vou não proceder Tipo Mano, pra você, comédia Mano Brownie Até porque aqui, mano, agora é certeza Que nessa sessão, eu não sou Mano Brownie Mas você não batalha, vai escutar um bolão Ei, já sigo fazendo freestyle Minha grupa é o Geek e o Cante Você fala que eu sou comédia Murilo Conto, você é irrelevante Tá bom, eu não vou achar Vou matar o Rabão Moreira Então segura a descaiga Não vai ver que a gente vai ver que a gente comigo Mano, sabe que nessa batalha é um romelo Eu sou Murilo Conto, eu quero desligar Eu fiz esse remício, eu deixei no chinelo Sabe que nessa batalha é um otaba Nesses MC de Mano, eu sou Murilo Conto, então é a descaiga Sabe, né Mano, que eu chego fazendo uma rima que nunca cai Pode deixar no chinelo, mas vai ter de Kenney Representando a U-Q-Q-K-N-A-I Sabe que cê vai ter um monte Seja perdão da capa plateia Cê não precisa ter pouco Porque é o Geek e o Mata com o Rima e que ideia Palmas nessa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do Ghost Game Geek Mais uma vez Ghost Game Geek Geek 2 a 1 Palmas aí para os meninos